Música Recordar é viver o samba na terra da garoa Fala comunidade Recordar é viver o samba na terra da garoa O nosso quadro maravilhoso Fala comunidade Hoje no ensaio do Pérola Negra O meu carnaval 2016 Eu estou aqui com a Sônia Que vai falar um pouquinho mais do carnaval do Pérola Negra Primeiramente é uma honra Qual que é a honra de se ir lá na Pérola Negra? A honra é ser Pérola Negra É ter Pérola Negra no coração, na alma e no sangue Pérola Negra é a primeira escola da sexta-feira E vocês querem que ela também seja a última da outra sexta-feira? Com certeza, nós estamos entrando para ganhar Esse é tudo nosso Recordar é viver o samba na terra da garoa Porque a melhor escola de samba é a sua Recordar é viver Nota 10 A melhor escola de samba é viver o 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 samba